Bom dia para o nosso telespectador acompanhando sempre a TV Assembleia. Olha Juliana, a lei foi sancionada dia 12 deste mês e publicada dia 27. A lei é de autoria da vereadora Cida Santiago do PSD e é a vereadora que vai trazer mais informações então a respeito desta lei. Vereadora, um bom dia para a senhora. Bom dia, bom dia Juliana e a todos que estão nos assistindo neste momento. Então, vereadora, como essa lei então vai combater e até prevenir diversos tipos de câncer na capital do Piauí? Como é que ela vai funcionar, vereadora? Essa lei tem por objetivo, através de campanhas, está estimulando a sociedade a fazerem os exames periódicos, como também está esclarecendo a população sobre as causas, sintomas e o tratamento do câncer. Como também está estimulando debates, discussões através da Fundação Municipal de Saúde e tantas instituições que nós temos hoje que trabalham de forma séria em relação à questão do câncer. Vereadora, hoje dia 1º de outubro, inicia a campanha de conscientização e combate ao câncer de mama. É o outubro rosa. Como é que a senhora avalia até uma importância deste mês exatamente para despertar a atenção do combate a uma doença tão letal como é o câncer, no caso específico do câncer de mama. Vereadora? É importantíssima essa discussão, Bartolomeu, porque hoje um dos cânceres que tem mais se desenvolvido é o câncer de mama nas mulheres e o câncer de próstata nos homens. Então, são cânceres comuns hoje, infelizmente, que tem mais se desenvolvido no meio da nossa sociedade. Embora hoje nós tenhamos também um agravante muito grande, de acordo com a doutora Ana Paula Curado, que é especialista, que é doutora em oncologia do estado de Goiás, ela coloca que hoje um dos cânceres que tem mais aumentado é o de trato gastrointestinal, principalmente ligado à alimentação. E é por isso que nós precisamos realmente ter esse cuidado com a nossa alimentação. Vereadora, a lei já foi, então, sancionada pelo prefeito da capital, foi publicada dia 27. Qual é o espaço aí para a lei efetivamente entrar em vigor? Ela já entrou em vigor a partir da publicação, né, Bartolomeu? Agora nós precisamos, conjuntamente com a Fundação Municipal de Saúde, já está estimulando também a efetivação da lei, né, porque não basta só ter lei. A Prefeitura Municipal de Terezina, ela precisa também dar corpo a essa lei e, graças a Deus, nós temos a Fundação Municipal de Terezina, que tem trabalhado de uma forma muito séria em relação a essa questão, mas nós precisamos mais. Nós precisamos trazer para a sociedade essa discussão de que forma o câncer hoje, ele está tomando uma proporção tão grandiosa, de acordo com dados do próprio Inca, que é o Instituto Nacional que cuida realmente do câncer, que trata dessas questões de pesquisa, de estudos, Coloca que em 2018 nós tivemos mais de 18 mil novos casos, milhões, né, mais de 18 milhões de novos casos em todo o mundo. Isso é muito preocupante porque os próprios dados colocam que daqui a 20 anos nós temos, em todo o mundo, em média, o dobro desses 18 milhões de casos. Quase que mais de 30 milhões de pessoas estarão com câncer. E hoje uma das questões maiores é a questão da alimentação, vida sedentária, o consumo do álcool, do fumo. Então, são essas questões que nós precisamos tratar, porque envolve muitas coisas, envolve muitas instituições que precisarão estarem unidas dentro de uma rede para combater o câncer. Nós estamos no início de outubro, campanha Outubro Rosa e vem aí novembro, né, novembro azul, é um mês de conscientização para os homens em relação à prevenção do câncer de próstata. Sobre esse segmento, então, da população, como é que a senhora avalia a importância dessa lei, levando em consideração a saúde masculina e o combate ao câncer de próstata, que acomete milhares de homens no mundo inteiro? E hoje tem crescido muito, Bartolomeu, a questão do câncer de próstata, porque o homem, ele se abstém mais de procurar o médico. Então, ele precisa ter essa conscientização de que o médico, ele vai realmente fazer um diagnóstico preciso para que ele venha receber um tratamento preciso. Então, é necessário que a gente deixe todo o tabu de lado, para termos essa consciência de que a nossa saúde deve ser prioritária. Esperadora, então, a senhora, como autora da lei, como é que a senhora vai trabalhar para que realmente não seja mais uma lei? Pelo que a senhora já falou, a senhora já começou, então, esse diálogo com os órgãos. E como é que essa conscientização vai chegar também à população? É, nós estaremos sentando com o nosso presidente da Fundação Municipal de Saúde, brevemente, para que, assim, nós possamos ver de que forma nós iremos dar corpo a esta lei e trazermos também a discussão para a sociedade através das instituições, das quais já trabalham de uma forma brilhante essa questão do combate, do tratamento do câncer. Ok, então. Obrigado pela entrevista, vereadora Cida Santiago, a lei, a autora, então, da lei que tenta, de certa forma, conscientizar a população da prevenção e do combate aos diversos tipos de câncer. A lei que foi sancionada dia 2 de setembro, publicada dia 27 e já está em vigor na capital do Rio. E aí E aí E aí